Música A região centro-oeste conheceu os vencedores do prêmio FINEP. A entrega do projeto de inovação 2012 aconteceu na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso. A instituição apoia e incentiva iniciativas como essa. A FINEP premiou 12 inovadores do centro-oeste do Brasil, entre empresas, fundações e instituições de ensino e pesquisa. Na 15ª edição foram inscritos 588 projetos, um aumento de 56% em relação a 2011. Do total, 54 inscritos foram da região centro-oeste, sendo 24 de Goiás, 18 de Mato Grosso e 7 de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso tem sido destaque no prêmio. Na categoria Pequena Empresa, o Estado teve dois finalistas. A Companhia do Avestruz, que conquistou a segunda colocação, e a Vision, que ocupou o terceiro lugar. Já na categoria Tecnologia Social, o Instituto Centro de Vida ficou com o terceiro lugar. As nossas empresas resultaram, até hoje, em um produto por ano, sendo, neste último ano, um software que nós desenvolvemos, um software embarcado para automação de força de vendas, onde ela monitora e tem um script de relacionamento. Ou seja, a empresa que trabalha com essa solução nossa, ela tem uma curva de aprendizado muito mais rápido da força de vendas, pois a força de vendas segue um script para fazer a visita, efetuando a venda e trazendo a positivação imediata, online, com a informação. Toda vez que a gente entrega um produto diferenciado, onde nós aplicamos inovação, nós conseguimos agregar maior valor a esse produto. O edital já contemplou, no total, de sete empresas inovadoras de Mato Grosso. Mato Grosso, ele vem participando, basicamente, há 12 anos do prêmio. Nós já tivemos a oportunidade de ter finalistas a nível nacional, já tivemos a oportunidade de ter vários prêmios, ganhos pelas empresas e pelas instituições de ciência e tecnologia no estado de Mato Grosso. Então, o Mato Grosso tem, realmente, participado, efetivamente, do prêmio FINEP, que é um prêmio que destaca um pouco a questão da inovação no estado. O prêmio, de uma forma geral, ele participa muito com o incentivo às instituições e às empresas, no sentido de poder fazer com que elas possam inovar mais e possam se destacar no cenário nacional e internacional. O prêmio tem por objetivo destacar soluções e a importância inovadora no país e prestar homenagem aos esforços das empresas e instituições que investem no desenvolvimento nacional. A Federação das Indústrias de Mato Grosso incentiva e apoia iniciativas como essa. Tem uma concorrência internacional muito grande. Hoje, o mundo é globalizado e os produtos de outros países chegam em Mato Grosso, chega no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E, realmente, a grande saída nossa é inovar. Se nós não criarmos produtos inovadores, nós não conseguimos ser competitivos. E isso a Federação das Indústrias tem feito muito. Nós temos um conselho de inovação em tecnologia com o objetivo de que as empresas façam inovação, que as empresas comecem a inovar, você cria. E esse prêmio que estamos entregando hoje aqui na Federação das Indústrias, o prêmio FINEP, tem uma importância muito grande para o pessoal industrial Mato Grosso. Temos aí diversas empresas aqui de Mato Grosso, que foram hoje premiadas. Dá os parabéns às empresas por ter essa iniciativa de fazer, de inovar. Só com isso vão ser competitivos. Nós temos o Brasil, para fazer a diferença, nós temos que inovar. Isso a gente incentiva muito e para essas empresas realmente tratar o seu caminho com produtos inovadores. Os vencedores da categoria regional do prêmio FINEP foram o Laboratório de Métodos de Extração e Separação do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, foi a melhor instituição de ciência e tecnologia. A ACTIV foi eleita a melhor pequena empresa, o grupo PC Sistemas, na categoria média empresa. Já na categoria tecnologia social, a escolhida foi a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A HT Print do Brasil levou o troféu de inovação sustentável. Eu acredito que muitas dessas empresas, ao longo de uma série de 15 anos, mudaram sua vida completamente depois de ganhar o prêmio FINEP de inovação. Isso é depoimento, isso é história do prêmio. Empresas que passaram a ter acesso, respeito e consideração, inclusive da cadeia de fornecedores e da cadeia de créditos. Isso ajudou uma empresa do Mato Grosso a importar um equipamento complexo até da China. A grande garantia que ele ofereceu foi exatamente o prêmio FINEP de inovação e o diploma que, à época, eles ganhavam. Agora eles ganham o diploma, ganham o troféu e o primeiro colocado sempre ganha prêmio em dinheiro. A cerimônia de entrega de troféus aos vencedores do prêmio FINEP de inovação 2012 da região Centro-Oeste foi realizada na sede da Federação das Indústrias em Mato Grosso. Os primeiros colocados regionais em cada categoria concorrem à etapa nacional. É bastante significativo que a edição de premiação desse ano tenha acontecido aqui no Mato Grosso. É um modo de incentivar que os nossos empresários procurem o setor inovador, procurem aumentar, incrementar os seus setores de inovação, que estejam procurando a academia, os pesquisadores nas universidades, instituições de ensino, para que cada vez mais possamos estar inovando e, com isso, aumentando a nossa capacidade de competição. Estão abertas até o dia 15 de outubro as inscrições para o projeto Mobilização Mato Grossense para a Gestão da Inovação, voltado para micro e pequenas empresas industriais. O projeto prevê ações de mobilização, capacitação, consultoria e assessoria para empresas que desejam implantar planos de inovação. O sistema Fiente e parceiros irão subsidiar 77% do valor total do projeto. Mais informações pelo telefone 3611 1679 ou pelo e-mail comp.fiente.com.br. Para saber mais sobre essa e outras ações do sistema Fiente e também acompanhar os programas da TV Indústria pela internet, acesse o portal fiente.com.br. Nós ficamos por aqui e um excelente dia para você.